Música Olha a noite, terça-feira, acidente da BR-316 próximo ao aeroporto daqui da cidade de Bacabal Segundo informações, esse homem vinha conduzindo uma moto quando se surpreendeu com três animais aqui soltos na BR-316 Ele escolheu um dos animais que está aqui, segundo informações, foi identificado como Leandro, morador lá da comunidade aldeia Ele trabalha na Friubon, você pode observar, ele ainda continua com capacete na cabeça, foi socorrido por algumas pessoas aqui Ele está sendo socorrido aqui por uma equipe do SAMU que chegou nesse momento Ele, você pode observar, a equipe do SAMU já se encontra no local fazendo os primeiros atendimentos Segundo informações, ele trabalha na Friubon e mora no povoado Aldeia, próximo aqui da cidade de Bacabal E ele foi identificado como Leandro Música Olha, essa é a moto que o rapaz vinha conduzindo, ele vinha de cabelo, ele vinha de capacete Você pode observar a situação que ficou a moto e com o animal não teve nada O animal, eram três animais que se encontraram na BR-316 A situação que ficou a moto dele, vinha do trabalho, já ia para casa e aconteceu esse acidente aqui Alguns colegas dele de trabalho já se encontram aqui no local, também dando ajuda, também mais O SAMU já se encontra no local fazendo os primeiros atendimentos No momento que eles estão retirando o capacete da cabeça dele, vocês podem observar E ele aparenta a estar esmalhado, como vocês podem observar Vamos falar com o seu testemunho aqui A gente vinha passando bem na hora ali, eu e mais dois companheiros, que a gente estava pedalando E a gente viu o momento que ele corrigiu com os animais que iam atravessando a pista E ele chegou a falar alguma coisa para você com ele? A gente perguntou como é que ele estava, ele disse o nome dele E disse que não estava sentindo as pernas, e ele está muito nervoso, né? Imediatamente vocês ligaram a equipe? Sim, na mesma hora a gente ligou e o médico aconselhou que a gente não tentasse tirar o capacete Para não correr lesão a ele Aí a fala do Júnior, uma das pessoas que ajudou a socorrer ele Ele é conhecido como Bigula, o nome dele é Leandro Leandro, conhecido como Bigula, ele mora no povoado aqui, é? Na aldeia Você é vizinho dele lá? É, sou vizinho dele Você é vizinho dele, né? É Casado ele? Casado, pai de dois meninos E você ia passando por acaso, parou para olhar o acidente? Estou indo para o serviço O serviço deparou Com ele aqui nessa situação, né? Ele já está avisando a família? A gente está avisando a família agora, entendendo? O Domingos aí, amigo aí do Leandro, conhecido como Bigula Ele aparenta estar desacordado aqui E será levado para o hospital regional da cidade de Bacabal E a nossa equipe de reportagem vai acompanhar todo esse trabalho da equipe de resgate do SAMU Até o hospital regional da cidade de Bacabal Olha, o Leandro deu entrada aqui no hospital regional da cidade de Bacabal De acordo com as informações repassadas da nossa equipe de reportagem O Leandro já movimentou com as pernas e com o braço e está consciente Segundo informações, também está sentindo algumas dores no peito e também nas costas E vai passar por alguns exames Repórter Rai Lima, para a TV Difusora Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto